Mercedes-Benz investe mais de 100 milhões de reais na nova linha de produção de chassis de ônibus. A fábrica agora é a primeira 4.0 do segmento. Confira. A Mercedes-Benz do Brasil inaugurou sua nova linha 4.0 de produção de chassis de ônibus, que é a primeira fábrica 4.0 do segmento, construída em São Bernardo do Campo, São Paulo. A empresa investiu mais de 100 milhões de reais na nova fábrica e esse aporte faz parte do ciclo de investimentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais anunciados para o período entre 2018 e 2022. No lançamento, através de uma live, a direção da empresa anunciou que apesar do momento desafiador de recuperação da economia, especialmente nesse segmento, estava entregando a fábrica de ônibus mais tecnológica do país. Com novos processos e o uso de tecnologias de ponta, a Mercedes-Benz passa a produzir chassis de ônibus com ainda mais qualidade, segurança e confiabilidade para o transporte urbano e rodoviário de passageiros. O conceito da nova linha de produção e os modernos recursos asseguram à Mercedes-Benz do Brasil maior flexibilidade para atender as demandas dos clientes. Como líder do mercado de ônibus, a empresa segue evoluindo, trazendo avançadas tecnologias para o Brasil, América Latina, África, Ásia e Oriente Médio, mercados para os quais os chassis são exportados. Com essa inauguração, a Mercedes-Benz do Brasil se consolida como a empresa mais avançada, com tecnologia 4.0 na indústria brasileira do setor. Esse processo teve início com a linha de caminhões 4.0 em 2018, seguida pela linha de cabinas em 2019, chegando agora à linha de ônibus. O próximo passo é tornar as linhas de agregados, como motores, câmbios e eixos, também 4.0, trazendo mais ganhos de eficiência e produtividade para a empresa. A nova linha de chassis de ônibus assegura mais qualidade de vida, ergonomia, segurança e inclusão para os colaboradores. Além disso, a nova linha é também mais sustentável, reduzindo o consumo de energia elétrica, papel e água, contribuindo assim para a preservação de recursos naturais e do meio ambiente.